Em destaque mais uma vez a drogaria Araújo e com diferencial, inauguração Araújo medicamentos especiais, que fica aqui em frente à faculdade de medicina e vai oferecer um outro tipo de serviço. Você vai conferir com o Modesto Araújo, que é o nosso entrevistado nesse bloco. Vamos lá, roda a VT! Aqui é uma loja de produtos especiais. O que é isso? São hormônios, produtos oncológicos, produtos para câncer. Então, são produtos de valor agregado muito alto, onde exige um atendimento especial feito por farmacêuticos e para atender toda a demanda da população, tanto de Belo Horizonte quanto do Brasil todo, através do nosso site. O diferencial dessa loja começa com uma loja de três andares, com escada rolante, com tudo para encantar o cliente. E nesse último andar, nós reservamos para medicamentos especiais, para aqui, no coração aqui da área hospitalar, para que a gente possa cada dia mais encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Para nós da Araújo, medicamentos especiais são aqueles utilizados para tratar condições médicas raras, doenças raras, doenças complexas, que precisam de medicamentos de alta tecnologia. Esse espaço confortável e agradável, ele surgiu da necessidade de oferecermos um ambiente e um serviço mais qualificado, mais especializado a esse paciente que a gente considera tão especial. Tchau! Tchau!